Bom pessoal, na última vídeo aula eu expliquei para vocês que a Microsoft na semana se encerrou, ela fez a videoconferência dela, finalmente foi lançado o Windows 11 que a gente já esperava, entendeu? E ela apresentou para a gente os requisitos mínimos para quem quiser instalar o sistema operacional, onde for o caso fazer a utilização do 10 para o 11, expliquei para vocês que um requisito bem complicado para você conseguir atualizar do 10 para o 11, do 8.1 para o 11 ou do 7 para o 11, ou até fazer uma instalação limpa, É o tal do TPM 2.0, que é o módulo de segurança, que infelizmente ele só está disponível em alguns processadores mais recentes, então por exemplo, quem tem um Core 2 Duke, atende ao requisito mínimo de processamento, 1 GB e 2 núcleos, infelizmente não vai conseguir instalar ou atualizar para o Windows 11 E para ficar mais fácil ainda de você entender, a Microsoft lançou tanto para a Intel quanto para a AMD a lista dos processadores suportados, e eu vou começar com o Intel, então se você tem um Intel na sua casa, vou abrir a lista aqui para a gente dar uma olhada, e vou deixar o link na descrição do vídeo para você ver também, Então vamos ver se o processador está lá, se tiver legal, basicamente você só vai ter que ativar o TMP na BIOS, se não tiver infelizmente aí, provavelmente você vai ter que atualizar para uma versão mais recente de processador, ou se for o caso, sei lá, se para você não for interessante, continuar do 10, no 8.1 ou no 7, se tem uma operação que você já usava, tá bom? Galera, basicamente a lista é essa aqui, tá bom? Percebam que é engraçado, porque assim, ela abrange alguns modelos de Atom até Celeron, tá? Aí você tem aqui a parte do Core 5, Core 3, ó, certo? Um exemplo, tá? Eu dei uma consultada, por exemplo, nesse 3, 8 e 100 aqui, ele é um processador de 2017, então, quem, provavelmente, tá? É uma suposição, data de lançamento dele foi de 2017, então, quem tiver um processador aí nessa época, com certeza já vai conseguir rodar tranquilamente o Windows 11, tá bom? Se você não quer esclarecer completamente a dúvida, é só ver se o seu processador está na lista, ó, tem bastante processador conhecido aqui, o i5-930H, o 830H, ó, os modelos de 7, é claro, o Xeon, Tá? Então, eu acredito, tá bom? Que quem é de que é um processador de 2017, 2018, 3 anos atrás, 4 anos atrás, vai conseguir rodar perfeitamente o Windows 11, no caso, processadores Intel, tá? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, dá uma olhada, dá uma consultada na lista aí, vê se o seu processador está lá, tá bom? Se estiver legal, é só ativar o TMP e ser feliz, tá bom, galera? Você vê, ó, você vê, desde o, é uma lista bem abrangente, tá? Desde o, do Atom, que são aqueles processadores mais para disponível, é, dispositivo móvel da, da Intel, Celeron, que são os processadores mais aí, é, como posso explicar para vocês, modestos, tá? Mas tem Core 3, 5 e 7, o modelo de Xeon, tá bom? Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, aí vocês darem uma olhada e esclarecer completamente as dúvidas, tá bom? Pessoal, espero que eu não tenham gostado, aí você gostou, deixe seu joinha para favorir seu vídeo. Se você gostou muito, se inscreve aí, compartilha, tá bom? Dá uma força para o canal, tá bom, galera? Um grande abraço, fiquem com Deus.